Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Nelson e Karen, como disse, este é o dia que o Senhor fez para vocês. Então esse dia hoje é muito ímpar na vida de vocês, né? Talvez seja o dia de maior felicidade na vida, não é não, Nelson? Vem cá, como nas bouldas de Canã, onde Jesus realizou o grande milagre de transformar a água em vinho e dar felicidade a todos, isso vai haver também na vida de vocês, né? Daqui a pouquinho vocês vão realizar um sonho, um sonho de felicidade, de amor eterno, porque o amor, digo sempre isso, e sinto sempre Santo Agostinho, porque o amor é a plenitude, é a plenitude da nossa espiritualidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL